Heaux Geaux Vai pra casa novo o baralho, é isso mesmo Aqui só tem criança e não ter criado o meu olho, сказando só brilhado flash Bate-se cara do 3, bate-se cara do 3 Só que mano, sabe que você não consenta É por isso que eu vou te mostrar Independente de qualquer batida que você quiser Sabe que eu também vou me destacar Até porque eu também Sabe no final, tô no mesmo corre, tô no mesmo corre Hoje os MCs eu também morro Mas eu tô pra gravar meu story Então mano, quero o kit de dica Tá ligado, sei que cê é meu fã Porque sabe que defende essa rima Vai me seguir lá no meu Instagram Então mano, sabe assim como é Sabe que vocês me mostram legais E deixa só como a gente empanhar Nem pesquisar mais das vezes sociais Tá ligado mano, agora eu vou fazer do corre Cê é muito otário, eu te sigo no Instagram Só que cê não me seguiu diferente, eu ajudo o corre Então tá ligado mano, agora eu vou falando É tipo sódio, alta concentração Temos aqui um bicarbonato, meu aqui é hoje, entendeu? Então agora tá ligado, não rendeu É que você tá pro bode Por isso que você não aprendeu Cê não entendeu, por isso agora eu pego o código Mas, você tá falando sabe que esse galhinho Vai ser mais um pouco porque eu não te sigo Eu não sigo esse ruim Mano, 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 pô Tem que te montar porque tá perguntando o kit Não é parecido do que é porque você não vai trabalhar daqui a pouco Você sabe do eu rolando seu feed Muito massa mano Só que eu tô pro parzinha, você tá pro pose Eu tô nem aí pro meu seguidor Jesus só tinha dois, então calma pô Tá ligado que eu chego aqui Cê tá ligado, é improvisação É questão de doze, é questão de doze Mas na sua cara eu sou um de oitão Vou falar do que você das hoje Jesus tinha 12 e não foi exibido Mas quem conhece minha porra da história Sabe que Jesus não virou, foi caído Mano, sabe de como é que eu faço Porque tá ligado e não é essa proposta Ó, ó do choque dos vazeiros Foda esse mano, pacada na foda Mata, pacada na foda Só que infelizmente serra doente Acho que nada foi que uma resposta Não importa suas portas, eu tô na sua frente Agora você tá ligado que eu sou o seu limite Porra, Jesus tem traidores Mas quem te traiu aqui foi só o viz Quem me traiu foi o viz Vai tá ligado, já vi como que eu tô zen Quem me traiu foi o viz E você, quando eu referi uma rima bem Tá ligado, sabe que eu sou o mistério Esse mano, tô caçando o mistério Tá na minha frente, vai pro cemitério Muito massa, tá ligado Eu faço pra tu É tipo o mistério Vai gritar que meia, sube, tu Tá que felizmente você não está entendendo Por isso você não arreendeu nessa rixa Você é muito otário Eu tô mordendo que nem o cano É Scooby-Doo, é o próprio salsicha Uou, barulho pra batalhar Uou Mais uma vez, barulho pra batalhar Uou Quem acha que Deus da Silva faz barulho? Uou DRC Uou Da Silva Uou DRC Uou Meu da Silva na primeira, sai do seu DJ Tem jurado Jurado estrela os dois, um Da Silva 1 a 0 Mas tudo que vai Vem, o que vai ficar doido Vem, 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 vem Vem, vai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tá ligado mano que eu teimado na minha rima e eu encaixo no instrumental Calma, você é início de internet, a realidade é você não react no mundo real Então você calma, tá ligado mano, eu faço com a minha alma É, improvisação, eu até responderei o teu ataque, mas eu nem entendi sua discussão Porque você tá ligado mano, eu não entendi a discussão Porque tá ligado, mas não foi Porque você sabe falar que eu não recebi isso na internet, você que me empenquisou É, mano, sabe pra me? Porque tá ligado no app e o dó Ele vai aqui, vai dar no verdade, daqui a pouco me sei que nos estoura Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Sabe que você vai apanhar, porque esse cara não entendeu E agora eu não vou propagar, mas eu não mando eu ser acima Porque tá ligado, sabe que há E logo quem sabe que você não é acima da minha vida, esse telá não brilha Muito fácil Tá ligado mano, é meu amigo, você não entendeu, eu tava te pesquisando Mas isso só bota três metros dos inimigos, então calma Tá ligado, olho, agora você é otário, por isso que eu te mato Isso aí, desacato, eu tava te seguindo, só faz isso Aí agora eu deixo o ponto fraco É, Mec Uou, 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 uou E nessa lá eu tô pôndo fraco, tá ligado mano, o que é você desse? Tá da vida eu tô pôndo fraco, então ninguém é aí Eu não sei quem é você, não importa, mano, quem é você Porque tá ligado então, já pode antes Porque é no final de tudo o que é você é, não importa, ela rima, só foda, eu sinto Massa, tá ligado mano, é ponto, só que é instrumental E nessa lá que eu tô pronto, não me conhece, por isso drumou o seu ponto final Então calma, tá ligado mano, agora eu tô te matando como disse Spike É tipo ponto final, mas você é só vírgula, MC de Nike É tipo ponto final, depois da bota do cara vai ser eu adorando o erro É tipo ponto final da minha batida, depois eu crio eu não vou parar no primeiro Sabe, mano, por isso sabe minha trajetória Esse cara fala, tô me prepara, a vida aqui a pouco continua minha história Muito, mas você é marca, tá ligado mano, agora você para Aqui nessa batida você desmarca, por isso que eu marco a sua cara Tá ligado mano, agora eu falei, é que você não entende da ré Você é muito otário, você é MC de Nike, eu sou de lá, gosta de mordendo igual um jacaré Não sei que posso, porque tá ligado sabe de cor, nem que eu tô rimando Sabe que tá bem, gacete, é pedra, vem, cê tá voando de marcar Só que você nem marca, você nem marca de roupa e tô certo, a gente mata tempo Não sabe de cor, nem que eu, mas sabe que agora você é partida da minha marca Tô botando negra E aí Barulho pro segundo rod, família Terceiro 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 Papado Tataecero Papado Tataecero Papado Tataecero Terceiro Mano, então é isso Terceiro rod pela plateia Jurados 3, 2, 1 Da Silva pra final, família Barulho pro DRC aí Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Chamar semifinal agora 2 Geracruz Meu mano, saluca Tataecero